E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o NJAC na área para mais um vídeo. Pessoal, novo GC2F OK? Mais uma opção aí de a gente estar bugando, para estar pegando carro do amigo. Quem vai me estar ajudando aí, vai me estar passando esta yoga aí do Lamar, é o meu amigo Alves. Muito obrigado Alves aí. O que é que o meu amigo vai fazer? Ele me está ajudando, vai subir aí no serviço titânico, OK? Eu vou ao perfil dele, vou testar aí com a alerta, vir rápido para estarmos juntando aí para entrar no serviço titânico, OK? Vou testar novamente. Vou testar aí mais uma vez. OK, agora pessoal, nós vamos entrar aqui no escritório, OK? Nesta nova agência. Começou o cortecínio, duas vezes o botão PS, seguimos o nosso amigo, OK? Ficamos nesta alerta, agora deixei aqui sem áudio e escutem o barulhinho do elevador, OK? Assim que ouvir o barulho do elevador, vou confirmar com X. Ouviram pessoal, assim que a gente está a ouvir o barulhinho do elevador, X, confirmamos o alerta para subir para o serviço titânico, OK? Chegando aqui no lobby do serviço, assim que aparecer a opção para a gente estar saindo, A gente vai dar bolinha e vamos sair, OK? Vamos sair do serviço. Vamos aparecer aí na sessão sem o minimapa, OK? Eu já tinha tirado este deluxe da minha B2, OK? Da garagem da B2 da boate. É onde eu vou estar levando ele e vou estar entrando com ele, de onde eu retirei ele, OK? Na B2. Ou seja, eu chamei este carro da B2 e vou entrar com ele na B2. Chegar aqui no portão da garagem B2, OK? Vou confirmar. Vai dar esta tela cinzenta, vamos começar aí, apertamos triângulo, vamos começar aqui no limbo, OK? Agora aqui fora, vamos apertar menu interação. Vamos vir em veículos RC, OK? Vamos estar solicitando aí o nosso RC Bandito. Vamos apertar triângulo. Vamos aparecer aí piscando, OK? Já estamos aí bugados aí para o GC2F massivo. De caminho, ou já estar passando aqui para estar ficando aí com o minimapa, OK? Para quando estás chamando aí os veículos, saber onde é que eles se encontram aí no mapa. Tem que estar ficando aqui mesmo nesta parede aqui, OK? Vou estar chamando aqui propriedades móveis, centro de operações, solicitar centro de operações móveis. Vamos esperar ele chegar aí, OK? Vamos esperar ele chegar aí, OK? Já está lá em cima. Vou ligar aqui no mecânico. Está solicitando aí um RH8, qualquer garagem, OK? Pode ser um RH8, pode ser uma fágil, qualquer veículo aí que vocês queiram estar perdendo. Então, vamos lá em cima. Vamos lá em cima. Vamos lá em cima. Vamos lá em cima. Veja o que quando o Montibas apareceu do nada. A minha net hoje está naqueles dias. Saiba Alves faz favor, o Alves um dos membros que está sempre trazendo grandes carros full mod de DMO OK, a equipa está toda de parabéns sempre com grandes máquinas, sempre atualizados aí com os novos carros aí, das novas DLCs, aqui vou dar seta para a direita, vou confirmar a substituição Meme e Golfs expulso do carro, vou dar em barré, vou apertar seta para baixo analógico direito para cima vou cancelar, vou apertar novamente, cancel, agora vou na bolinha azul, vou clicar para entrar sozinho seta para baixo analógico direito para cima OK, a gente se não aparecer logo façam aí até aparecer, vamos cancelar, vamos cair no limbo OK, vamos dirigir para o veículo do amigo e vamos apertar triângulo OK, e PUM, já foi OK pessoal, está retirando a lei para fora Muita top, super top aí o que arranhei com o nosso amigo Alves trouxe, trouxe também uma verdinha na roda berenice muito top OK, está aí o meu amigo Mantibas, meu grande parecer, meu grande amigo aí, meu grande aparecer de canal, o link do canal dele está na descrição de todos os meus vídeos OK, quem não for inscrito ainda no canal do Mantibas dê uma alma passada OK, fortalecer lá o canal do nosso amigo Mantibas que ele também merece muito aí é gente muito humilde OK, é gente muito humilde OK, e é isso, pessoal, já subscrevam aí se ainda não são subscritos ativem o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum OK, já deixem aquele likezinho maroto para estar ajudando aí a fortalecer o canal, quanto a nós, o nosso amigo Mantibas passou aqui disparado a minha neta está toda bugada pessoal, vejam aí, quanto a nós vamos ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, um abraço a todos vocês e até ao próximo vídeo pessoal Tchau!